com Dirce Becker Delvin. Onze pras oito dezesseis ponto seis a temperatura. Bom dia Dirce. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia Josué. Por que nós rimos? Bom dia. Porque a gente tava conversando um tema interessante no intervalo. Bom dia pra você que nos acompanha. É a pessoa que que muitas vezes não acompanha, né? O pessoal de TV um pouco mais do que o de rádio, mas de rádio também um pouquinho. Você tá conversando com a pessoa, aí daqui a pouco tá na hora de entrar no ar, cê muda e começa a falar com com voz de radialista, né? Faz parte da vida, né? Eu diria esses muitos lugares que a gente tem, mas eu frequento um restaurante enlajado onde o cliente na saída ou na chegada pode retirar uma mensagem. Ah, sim. São dizeres impressos em pequenos bilhetes. Tão pertinho aqui da rádio. É, acho que é o mesmo que a gente vai. Eu, e tu tira bilhetinhos? Eu peguei esses dias. Pegou? Peguei, peguei, na felicitar aqui do lado. É isso, felicitar. Então, um abraço pra vocês da felicitar. Eu achei muito interessante, eu já encontrei frases do Einstein, do Oscar Wilde, do Fernando Pessoa e todos na minha casa sempre pegam um bilhetinho na saída e é interessante que quando a gente vai chegando perto do carro, as pessoas, também cada um de nós lá de casa, lê o bilhetinho um pro outro e o mais interessante que fica tentando argumentar, isso aqui deve ser por causa disso, aquela ideia de que a gente teria recebido aquela mensagem meio que do além, assim, que teria tirado ela e ela teria que nos dizer algo. É quase aqueles biscoitinhos da sorte. Não conheço, mas de qualquer maneira que dizem coisinhas pra ti. É, japonês que é o biscoitinho da sorte. Ah, sim, ou até esses, que sejam picolé com um dizer, é muito interessante o comportamento do ser humano nesse sentido. E eu acho essa iniciativa do restaurante, assim, muito produtiva, muito curiosa, porque faz com que a pessoa pense sobre si, nem que seja naqueles poucos minutos em que ela lê a frase. Não como um presságio, eu diria uma adivinhação, mas como um pensamento que pode inspirar. E todas as pessoas têm aqueles dias em que a vida parece estar destemperada, sem gosto, sem saliva, sem força pra engolir qualquer estranhamento. Ninguém é tão forte e seguro a ponto de nunca precisar um olhar de fora pra caminhar. E a constatação ganha força quando eu considero o cotidiano no meu consultório, quando alguém busca ajuda psicológica, é porque ele reconheceu que não consegue se virar sozinho diante das dificuldades, dos atrapalhos, eu diria, dos sofrimentos. Mas também é muito curioso pensar do quanto nós queremos, temos o desejo de que alguém nos fale sobre o futuro. Que alguém nos diga como será o amanhã. Tem o paciente que vem no consultório e por uma ansiedade tão grande, uma inquietação, por vezes vem, eu fui numa tal pessoa que me disse tal coisa. Claro que na clínica eu posso provocá-la a pensar, e aí, o que que isso diz, o que tu pensa sobre isso? Cada um de nós pode acreditar no que bem quiser, eu penso naquilo que consegue. E eu lembrei, assim, que eu tenho uns ranços com pressagens, na única vez em que eu aceitei que uma mulher lesse meu destino, não me pareceu prudente e confiável. Ao analisar a palma da minha mão, a senhora disse que uma mulher de cabelos ondulados estaria colocando meu emprego em risco. O fato é que eu não tinha nenhuma mulher que fosse colega de trabalho, mas eu juro que passei alguns dias olhando os cabelos da mulherada. Então, eu quero dizer que alguém falar sobre o nosso destino, vindo dele, isso pode ser uma esperança, talvez, mas pode ser muito arriscado, porque pode me gerar grandes malestares, eu diria, né, diante dos dias que estão por vir. Acho que o ser humano, ele gosta de previsões e ele busca isso, e de certa forma, respostas, porque é angustiante viver dia após dia sem saber como vai ser o amanhã. Por mais que a gente se prepare, né, e pensa no futuro, a todo momento a gente é surpreendido com, digamos, surpresas, com imprevistos, enfim, que mudam tudo. Por isso, eu sempre penso muito, Nicolas, nos adolescentes e até nas crianças. Muitas vezes se fala o tempo todo, preparar para o futuro, preparar para o futuro, e por vezes aquele adolescente não vive essa fase da vida. A criança não pode ser criança porque ela só está se preparando para o futuro. E se esse futuro não vem? E se ela só tiver aqueles tempos de vida, né? Então, a gente tem que se preparar para o futuro, sim, mas a gente não tem nenhuma garantia de que, de fato, ele vai acontecer, né? Acho que a graça da vida, o charme da vida, por outro lado, está sempre visto nessa aventura que é, como se diz, matar um leão por dia, né? Os jovens chamam de rolê aleatório. Rolê aleatório? Já ouviu falar? Não, estou por fora. Não, é quando você está num num bar ou em algum lugar e daqui a pouco vai para outro lugar com pessoas que você não conhece, apenas porque foi convidado por uma delas, e quando vê, tu te coloca num lugar onde tu não conhece com profundidade ninguém, e daí as pessoas se, poxa, mas que rolê aleatório. Então, a vida também tem graça por ser um rolê aleatório, tu acorda de manhã, tem uma agenda e talvez de tarde tu está em bem outro lugar. Exatamente. Vale para coisas boas e por vezes para desafios, né? Que por vezes tu pode estar lá num pronto atendimento, pode estar, sei lá, com algum familiar adoecido, coisa que tu não sabia, ou tu pode estar num grande rolê festivo da existência também. Pede para Alice se ela sabe o que que é. Ah, sim, sim, ah, pois que tenhamos muitos rolês aleatórios na nossa vida, a graça está justamente nisso, né? Alice é filha da Dirce, com certeza vai, vai, vai estar habituada e familiarizada com esses termos. É verdade, tem também a graça de saber termos novos todo dia, ó, já valeu a pena, aprender uma palavra nova já é ganhar o dia em alguma medida. É verdade, valeu Dirce. Tenham todos um lindo dia. Agora cinco para as oito, dezesseis ponto seis a temperatura, vem aí o Boas Notícias, o intervalo e já voltamos. Na Independente, boas notícias. Oferecimento Hospital Bruno Born, assistência integral à saúde com agilidade, tecnologia avançada e qualidade em todos os serviços. Hospital Bruno Born, sua saúde é a nossa